Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Blog Ralei. Meus amigos, como eu gravei tutorial nesse canal e o intuito desse aqui, desse vídeo, é ajudar os novatos, tá? Tem várias pessoas que já acompanham o meu canal aqui e estão ligados em como fazer tudo. Mas eu quero que vocês que estejam do outro lado, ajudem a compartilhar esse tipo de vídeo, cara. Não esquece de deixar o seu like, você que é novo e você que é antigo no canal. Deixa o like pra ajudar, porque isso é uma forma de ajudar a comunidade Xbox. E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como desinstalar aplicativos e jogos e gerenciar complementos desses jogos. Lembrando que esse tutorial, senhoras e senhores, serve pra Xbox Series X, S e Xbox One, tá bom? Então vamos lá, como quem não quer nada, já vai clicando aí no like, galera, se inscrevendo aqui no canal, por favor, que ajuda muito o canal a crescer, tá? Vocês vão entrar em meus jogos e aplicativos, depois de terem clicado, ó, clicou no botão do meio, no símbolo do Xbox, do controle, meus jogos e aplicativos e ver tudo. Beleza, aqui estão os meus jogos, aqui estão os meus aplicativos, combinado? Ah, Léo, o que que eu posso, o que que eu vou deletar aqui agora, ou você que tá aí do outro lado? Vou deletar esse jogo Steep, joguei muito pouquinho, a galera sabe que eu não sou muito fã de campanha, mas vamos deletar ele. Clicou aqui no botão de mais opções, ó, esses três tracinhos aí, ó, mais opções, e vocês vão em desinstalar. Ah, Léo, vou desinstalar tudo, sim, vou desinstalar tudo. Desinstalei o jogo, ó, remover isso de seus grupos do início? Sim, remover, tá removido, acabei de remover o Steep, tá bom? Léo, é o seguinte, cara, é, tô tentando jogar o Mortal Kombat 11 e tá falando que tá faltando um complemento do jogo, onde é que... Caçamba, olha esse complemento aí, cara, muito simples. Vocês vão aqui em cima do jogo, vão clicar no botãozinho de duas anelinhas no controle aqui do lado do Start, que equivale a gerenciar jogo. Clicou no gerenciar jogo, entrou aqui em cima desse jogo, e aqui vocês vão separar por jogo e complementos. Eu vou clicar só em complementos, vamos ver os complementos, o que que tá ocupando aí, ó. Os complementos tem aqui, ó, pacote de conteúdo, pacote de conteúdo 2, 3, pacote de conteúdo 1. Beleza, se eu quiser eu posso deletar isso tudo, ficar sem esses complementos. Ou então, recursos do jogo. A campanha aqui, pra vocês terem ideia, do Cold War, tem 38 gigas. Ah, Léo, eu não tô jogando a campanha não, mano. Beleza, fica, deleta, clica aqui em cima, é, pra deletar, ó, desmarca tudo, seleciona só o que você vai remover. Você clica aqui, ó, e pronto, é só deletar, galerinha. Salvar alterações e deletar. Deixa eu desinstalar isso aqui, ó, será removido. Salvar alterações e pronto, vocês vão lá deletar isso daqui, tá? É, aqui, olha só o que que tem. Dead Ops Arcade, 7 gigas, Zombies 7.1. Cara, principalmente os Zombies, eu não jogo nada disso, mas eu só tô dando um exemplo aqui de vocês. A única coisa que eu jogo é o multiplayer e o Warzonezinho de leve com a galera, tá bom? Então é muito simples, clicou aqui em cima do jogo principal, foi aqui em recursos do jogo e escolheu o que que você quer desinstalar. Detalhe, tudo que tiver marcado é o que vai ser deletado, tá galera? Então, ó, você pode desmarcar tudo e selecionar somente o que vai ser removido, tá bom? Então, Léo, como é que eu faço pra deletar aplicativo? O aplicativo é simples, mano. Clicou aqui em cima, ó, vou aí aqui, ó, Alexa, por exemplo, clicou em desinstalar. Depois de ter clicado aqui em mais opções com os três tracinhos no controle, né, o botãozinho de três tracinhos, e desinstalar. Pronto, mel na chupeta, tá? Lembrando que esse tutorial que eu tô fazendo agora pra vocês, isso é feito pra quem é novato no Xbox, não é pra quem já é expert, já entende tudo. E eu quero pedir uma ajuda grande pra você que tá do outro lado, além de você deixar o like, pra você colocar aí nos comentários o que que você quer ver de tutorial sobre o Xbox. Afinal de contas, estamos, ó, tô gravando esse vídeo em maio de 2021 e tem muita coisa de diferente de nove anos atrás, quando eu soltei o primeiro tutorial aqui de Xbox no canal, tá bom? Então, ó, todo mundo que tá assistindo, clica no joinha, se inscreve. E se você, recado importante pra você que tá do outro lado, que tá com o headset com problema, eu tô sorteando um headset gamer. Pra participar, é só você seguir as regras desse recado que eu vou te dar agora. Alô, você que usou muito o seu headset na quarentena e tá com ele, ó, zoadaço. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Quer ganhar um headset na faixa, um headset gamer? Se liga aí. Eu vou sortear para os subs da Twitch ou membros do YouTube um headset Warrior Ascari. Pra participar, é só você clicar em um desses dois links que tá logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Virar um membro do YouTube ou se você assina Amazon Prime, você pode dar o seu sub de graça lá pra concorrer no canal da Twitch, tá? É muito fácil. Então, corre que esse headset compatível com Xbox ou Playstation pode ser seu. O sorteio acontece no início do próximo mês. Boa sorte pra todo mundo.